E 700 mil reais de skins, quase 2 milhões de reais nessa página, tá? E aí viemos pra página 3, nossa, velho. Mais algumas facas, gemas raras e também mais algumas luvas, mais skins caras, algumas únicas no mundo. Eu encontrei o novo, segundo maior colecionador de skins do mundo inteiro. Esse inventário aqui, que tem uma página cheia de I by Powers, Titans e outros stickers de K3014, é muito provavelmente o segundo maior inventário do mundo. Nós já cobrimos aqui no inventário anteriormente, o inventário mais caro de todos, que também tem uma coleção recheada, Titans, I by Powers, facas, skins com adesivos. E um inventário que passa de 20 milhões de reais, eu vou deixar o vídeo indicado aí pra vocês. Mas olha, esse colecionador aqui também tá com tudo, galera. E algo me diz que esse colecionador aqui vai ser o novo top 1 em breve, tá? Eu calculei e tem mais de 15 milhões de reais nesse inventário. A minha extensão até buga pra fazer as contas aqui, mas automaticamente a inteligência artificial tá calculando que temos 2 milhões de dólares em skins de CS nessa conta da Steam. Mas eu digo que tem mais, tá? Simplesmente porque algumas skins que ele tem possuem adesivos muito caros aplicados e a extensão não consegue decifrar o preço dessas skins. Portanto, aquela M4 HAL e essa M4 Imperator que acabam de aparecer aqui, estão sendo consideradas como itens líquidos por essa extensão, cara. Então assim, 2 milhões de dólares é pouco. Esse inventário tem tanta, mas tanta skin com adesivos colados que eu tenho certeza que o valor total passa de 3 milhões de dólares. E pois bem, quem é esse colecionador? Provavelmente ele é um chinês e pra mim não está completamente certo se esses stickers aqui que ele tem são todos dele ou se alguém acaba emprestando alguns. Mas vamos considerar que é tudo dele. Começamos por 8 Titans que hoje o valor de mercado tá em 60 mil dólares. Somados com mais 8 Abarth Powers que cada um custa cerca de 55 mil dólares. Significa que esses 16 stickers que ele tem somados dão pra gente aí cerca de 4 milhões e meio de reais. Pra determinar exatamente quanto vale apenas essa primeira página do inventário dele, eu vou fazer as contas agora adicionando aí o preço desses 4 Clã Mystic e desses 4 Navi. Esse aqui é um sticker que custa cerca de 10 mil dólares e esse daqui cerca de 5 mil dólares. E pra terminar a primeira página ainda tinha esse Vox aqui que hoje é vendido por mais de 25 mil dólares. A primeira página do inventário dele passa de 1 milhão de dólares. Então só aqui nesses 25 itens a gente tem cerca de 5 milhões de reais. Vamos pra segunda página que é doideira. Bom, com mais 3 Vox que a gente acabou de ver, cada um custando 25, a gente tem mais 75 KDOL. Mais 100 KDOL desses 4 LDLC que cada um também tá na casa de 25 mil dólares. E ainda temos mais 4 Dignitas, cada um sendo vendido hoje por cerca de 20 mil dólares. Só com os stickers dessa segunda página a gente já teria 1 milhão de reais. Mais essa WP aqui que eu tenho certeza que vale pelo menos uns 200 mil. Essa M4A4 aqui que também é muito rara e tem esses stickers aí raríssimos aplicados que também custa mais uns 200 mil reais. E tem mais muitas outras skins aqui nessa página como essa carabesca dourada, uma Butterfly Emerald, uma HAL, a primeira Dragon Lore que aparece aqui do inventário dele. E também algumas luvinhas como essa Super Conductor e uma Pandora. E também algumas luvinhas como essa. Bom, aqui nessa página eu diria que a gente tem pelo menos mais 1 milhão e 700 mil reais de skins. Quase 2 milhões de reais nessa página, tá? E aí viemos pra página 3. Nossa, velho. Mais algumas facas, gemas raras. E também mais algumas luvas. Mais skins caras, algumas únicas no mundo. Mano, olha esse M4-1S aqui, que doideira. Essa daqui eu não tenho palavras, ela é única no mundo. É muito provavelmente a M4A4 mais cara do jogo. Só essa skin aqui valeria mais de 1 milhão de reais. Meu Deus, mano. Tem mais uns 2 milhões de reais aqui nessa página. Galera, esse inventário é bizarro, cara. É bizarro demais. Olha isso, até P2000 com 4 Titans ele tem, mano. Essa HAL aqui, essa HAL aqui é uma coisa de louco. É a única no mundo. E provavelmente também é uma skin que chegaria aí aos 200 mil dólares. Mais conhecido como 1 milhão de reais aqui pra nós do Brasil. Galera, tem mais pelo menos 2 milhões e meio a 3 milhões de reais em skins nessa página. Mano, que inventário é esse? Da onde surgiu tanta coisa? Eu já contei mais de 10 milhões de reais aqui. Tá, só nas 3 primeiras páginas. E a gente tem muita coisa ainda. Ah, ele também tem a Karambit Fire Ice Top 1, tá? Pattern 412, mano. Se liga só, muito bonita. Muito caro hoje em dia. Como se não fosse o bastante, ele tem duas dessas. Eu conheci esse colecionador já há algum tempinho porque ele tem esse combinho aqui que basicamente ninguém mais tem. São duas Karambit Fire Ice com o melhor pattern do mundo, que é o 412. Ele tem aqui uma Butterfly Black Pearl que é rank 1, cara. A menor float de todas as Butterfly Black Pearl do mundo. Isso aqui é um overpay bastante alto. Ele tem ainda outras skins caras como essa USP com 3 Vox que a gente não tinha visto ainda que é o terceiro adesivo mais caro do CS. Essa P250 que tem dois Titans e um Eye by Power aplicados ali. Que coisa de louco. Ele ainda tem essa Glock, cara. Que tem três Eye by Power holográficos aplicados nela, meu amigo. E bem, esse inventário aqui vale perto dos 15 milhões de reais, galera. Eu achei uma doideira encontrar um inventário que tem os adesivos mais caros e mais raros concentrados em quantidades altas. Só pra vocês terem uma noção, assim, oito Eye by Power é 20% do estoque mundial de todos os Eye by Power soltos por aí. O mesmo vale pra oito Titans, tá? É cerca de 20% do estoque de todos os Titans do mundo. E tá concentrado tudo em um inventário só, mano. Além do que ele não tem só Titans, né? Ele tem aqui, tipo assim, todos os stickers que são os mais caros. Ele tem literalmente o top 1, top 2, alguns stickers do top 4 mais caro que é o Vox e do top 5 que é o TNL DLC. O cara tem tudo, velho. E tá aí, então, o segundo maior inventário do mundo no momento, galera. Não sou nem eu que tô falando. Na realidade, aqui no ranking mundial dos inventários de CS, o inventário dele está como o número 2, na frente até mesmo do stack que voltou recentemente a colecionar skins, que tá aqui no momento como inventário top 3 do mundo. Que, inclusive, é um inventário que eu queria dar uma analisada. Então, se você quer vídeo aí desse inventário do stack, deixa aí nos comentários. Aparentemente, ele é o terceiro maior colecionador de skins de CS no momento. E a gente se vê no próximo vídeo. Fica agora com o nosso patrocinador de trocas de skins de CS. Valeu, tamo junto. Falou. Ei, você! Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição pra ganhar o bônus dessa promoção especial e também 30% de bônus na hora de comprar skins.